Agora é oficial, fiel, torcedor do Corinthians. O Corinthians, por meio de nota oficial, confirma a contratação do técnico Mano Menezes para comandar o time do Corinthians. Abre aspas para a nota oficial do Corinthians sobre a contratação do Mano, fiel, torcedor. Nesta quinta-feira, dia 29, o Esporte Clube Corinthians Paulista acertou a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador retorna ao clube depois de comandar a equipe em outras duas ocasiões, de 2008 a 2010, quando conquistou os títulos da Série B, Paulistão e Copa do Brasil, e em 2014. O contrato é válido até o fim de 2025. Para compor sua comissão técnica, o auxiliar Sidney Lobo também retorna ao Timão. Mano Menezes é o terceiro treinador da história com mais partidas pelo Corinthians. Com 248 jogos. Foram 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas. Com 63% de aproveitamento. Ele comandará, na tarde de hoje, o primeiro treinamento de olho no clássico diante do São Paulo, neste sábado, dia 30, às 6h30 da noite, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Fecha aspas para a nota oficial do Corinthians sobre a contratação do técnico Mano Menezes. O que você achou, Fiel, torcedor? Contrato até o fim de 2025? Sendo que o do Ilho já vai sair no final desse ano de 2023? O que você achou, Fiel, torcedor? Achei muito tempo. Comenta sua opinião. Tamo junto. Vai, Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. E aí